Música E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um programa diferente aqui Eu quero mostrar pra vocês Uma convidada especial do programa de hoje Que é a Margarete Aquila Maga, tudo certo? Tudo, olá pessoal, olá Juliano É um prazer estar com vocês É isso, um assunto bem interessante pra hoje Maga, Cordatos, que trabalho legal A gente vai falar disso aqui O livro novo da Maga Que é o Cordatos Cordatos 1 ou Cordatos 1? De onde veio esse nome, Cordatos, Maga? Olha, na verdade eu usei um nome pra marcar um trabalho Um objetivo Então assim Cordatos é uma palavra que significa bom senso Sabedoria E eu gostaria muito de falar sobre isso pras pessoas Como chegarmos a um eixo, a um centro tal dentro de nós Que nós podemos viver felizes mesmo estando no meio da bagunça que a gente está Então é justamente isso Que pessoa cordata Uma pessoa que consegue lidar tão bem com o mundo interno Quanto com o mundo externo E se dá bem na vida Mais tranquilamente, pelo menos Agora eu percebi que você Trabalhou na sequência do livro Muito da tua experiência Como terapeuta Sim Que tipo de drama Você mais frequentemente encontra Em meio aos seus atendimentos clínicos E como é que você acabou percebendo uma certa conexão entre eles Tem, às vezes eu atendo bastante psicólogos Que querem uma visão diferente do autoconhecimento Então eles vêm até mim Porque eu trabalho com a psicanálise Mas quem me orienta é a espiritualidade Então um psicólogo fala Mas como você alcança essa linha de raciocínio Quem foi que te explicou isso Não, eu não me baseio na psicologia Ou na psicanálise inicialmente Quem me estrutura é a espiritualidade Todas as suas leis E o processo de evolução da raça humana Do ser humano Então baseado nisso É que eu começo a entender os dramas das pessoas Mas sobre essa ótica espiritual Por que é que estamos aqui Por que repetimos as mesmas experiências Por que que hoje eu estou num drama Que se repete há muito tempo Se repetiu a minha vida inteira Então o que eu mais percebo nas pessoas é isso Um drama que se repete Situações aparentemente diferentes Pessoas diferentes Porém o núcleo é exatamente o mesmo Muito provavelmente da infância E melhor ainda De outras vidas que você vê Então o que eu mais noto é isso Repetimos dramas A nossa existência inteira Ora, o fato de nós visitarmos Os mesmos palcos E os mesmos cenários Para executar atos e cenas Que já executamos Isso mostra uma teimosia Do nosso espírito Uma limitação Ou de alguma forma Uma vivência ainda limitada Ainda que carente de luz Para que a gente possa avançar Para as próximas cenas dessa peça Um pouco de tudo isso que você falou Nós somos teimosos Mas até porque a nossa estrutura mental Ela está atuando sempre no passado Para a gente gerar um pensamento O que vai se buscar? Exatamente qual é a minha base? Que crenças eu tenho? O que me ensinaram? Quais as vivências que eu tenho? E o que essas experiências me ensinaram? Ou seja, eu estou sempre atuando Com algo que é ultrapassado Baseado nisso Eu vou sempre repetir As minhas experiências E nós nunca percebemos Que quando a gente fica nervoso Com o marido Que está casado há 40 anos Nós nunca percebemos que Não é aquele pequeno gesto De jogar a toalha molhada Em cima da cama Que importa Mas são os 40 anos De toalhas jogadas Em cima da cama Isso é que incomoda Porque eu estou Eu estou, na verdade Trabalhando com aquela situação Mas com um acúmulo De memórias Porque só jogar a toalha Em cima da cama molhada É algo simples Algo assim que toquei Pede para tirar Resolve aquilo ali Mas não E os 40 anos? Você não leva em consideração? E nós vivemos assim Então esses dramas Vão se repetindo Justamente pela teimosia Pela memória Que sempre está atuando Porque não percebemos Que nós não atuamos Pela situação Mas pelo acúmulo De uma situação A irritação O nervoso Vem justamente disso Então é uma série de coisas Que faz a gente repetir Agora o que é que nos falta No sentido de Nos posicionar Diante dessas Vamos pegar a toalha na cama São 40 anos De toalha na cama Mas também são 40 anos De passividade De falta de reação De falta de posicionamento De falta de comunicação Talvez Porque se há 39 anos Atrás Tivesse rolado uma DR Ou tivesse rolado Olha Ou a toalha Ficar na cama Ou a mulher Ficar na cama As duas não dá Não é? Vamos negociar Escolha Escolha Toalha ou mulher na cama O que é que você quer Sujente E aí O que nos falta Para nos posicionar Falta coragem Nós temos primeiro Uma confusão Muito grande Interna Em definir O que de fato Nos incomoda Porque não é a toalha Na cama Já que estamos falando disso Mas talvez É a falta De a mulher na cama Não ter uma comunicação Um carinho Uma entrega total Ela queria ser jogada Na cama Molhada Exatamente E falta essa condição Dela compreender Que é isso que ela quer Que ela está precisando Na verdade É de respeito De reconhecimento De carinho Em relação Não só O que ela faz Dentro de casa Que é um monte De coisas Mas a pessoa Ao amor Que existe Naquela relação A sinceridade Será que ele se importa Mesmo comigo Será que não Será que isso é amor Não é amor Então primeiro É um problema Que eu não sei definir Qual é o problema Com a toalha Molhada na cama Depois Já que eu não sei Definir dentro de mim O que de fato Me incomoda Eu não vou conseguir Comunicar isso ao outro Então a comunicação É péssima Porque ela é rasa Você se comunica Falando da toalha Mas você não consegue Se comunicar Falando Você está olhando Você está olhando para mim Eu estou perdendo Um tempo danado Tenho que trabalhar E chego em casa Tenho que arrumar a cama Tenho que tirar a roupa A roupa de cama molhada Tenho que colocar uma nova Tenho que lavar Duas vezes por três Vezes Quatro vezes por semana Porque você não colabora Ela não percebe Ela está querendo dizer De um respeito A pessoa Ao sacrifício Que ela faz No dia a dia Para aquilo ficar bonito Bom Com qualidade Então se você não sabe O que é Você não vai se comunicar bem E nessa comunicação Você não pode ser raso Você tem que ser profundo O que falta? Uma comunicação Que seja dirigida Para a emoção Nós sempre nos comunicamos Criticando Você faz tudo errado Está vendo? Você faz isso Você não presta atenção Você é chato Você não sei o que E nessa comunicação Você não consegue nada A não ser um grande muro Entre você e a pessoa Que você quer resolver o conflito Mas se você virar e falar Olha Eu fico um pouco exausta De todo dia Ter que trocar a roupa de cama Quando você esquece E coloca A roupa ali molhada Um pouco de comunicação Não violenta Você deixa de atacar Para dizer como você se sente Eu estou me sentindo cansada Porque estou sobrecarregada Porque acontece uma situação Em que você está Auxiliando A sobrecarregar Isso é muito legal Isso é muito legal Porque na verdade Quando você deixa de A crítica é um ataque E todo ataque Acaba gerando uma defesa Então se você Vai criticar uma pessoa Ou vai expor uma situação Que está te desagradando Você começa com a crítica Você já levanta Uma defesa E essa pessoa E essa pessoa já não pode Ter o direito De aceitar ou não Porque ela é que está No centro da conversa Mas a partir do momento Que você divide A forma como você Está se sentindo Em relação A atitude Daquela pessoa Então você Deixa De colocar Aquela pessoa No centro Da discussão E você coloca O seu sentimento E aí você tem Todo o direito Não é isso Está ali aberto A discussão Agora você falando disso Eu aqui pensava Com relação ao grande Mal que se importa Do século XX Para o século XXI Que é a depressão Como resultado Talvez Desses signos sinais Como a toalha na cama Signos sinais Maltratados Que na verdade São sintomas De causas Mais profundas Ou de enfermidades Emocionais Mais profundas E que aí progrêm Então Hoje nós temos Uma indústria De antidepressivos Ou de De químicos Que produzem Estados eufóricos Sem lastro E eu Imagino que você Ao longo Dos atendimentos E ao longo Do seu trabalho Como terapeuta Você encontre Muitas pessoas Que ficam Na dependência Desses químicos Na dependência De situações Que gerem Estados de euforia Sem lastro Mas que Encobrem sintomas Sem tratar as causas Qual que é a tua visão Ou como é que nós Espiritualistas Ou nós que fazemos Trabalhos em casas De assistência espiritual De assistência emocional Poderíamos contribuir De forma mais efetiva Para que essas pessoas Que sofrem Com a depressão Pudessem encontrar Os recursos Para vencê-la Olha eu vou te dizer Qual é o núcleo Da depressão É rebeldia O depressivo Antes de mais nada É um grande rebelde Estranho dizer isso A pessoa está lá na cama Não se mexe Onde que ela é rebelde Nisso Nós estamos falando Como eu falei Eu sempre olho Para uma ótica Espiritual E de estágios De consciência Onde isso Me move A perceber Sobre esse olhar A rebeldia Significa Eu não aceito O que a vida Me trouxe Eu não aceito A perda Seja ela Uma perda Eu não aceito A culpa Seja ela Uma culpa Então ela vai Se mascarando Com várias situações Mas no fundo No fundo É eu não aceito Então quando nós Falamos em depressão Nós percebemos Pessoas que não Tem uma estrutura Interna Para suportar A frustração Uma flexibilidade Diante das situações Da vida Esse é o maior Movimento interno De um depressivo Então se a vida Me traz X E eu quero Y Eu não aceito Esse X E vou viver Frustrado E vou dizer Eu quero Y Eu quero Y Eu quero Y E não aceito Nada menos Ou nada mais Do que isso Então este núcleo É o que movimenta Uma pessoa Ela vai procurar Drogas Que façam com que Ela se esqueça Ou se aliene Do que a vida Trouxe Do X Que a vida Trouxe E com certeza Isso vai Se tornar Uma dependência Porque para a pessoa Sair Para a vida Entende E que está tudo bem Não ter dado certo Bem Aliás Foi ótimo O que não Que não deu certo A sua vibração A gente não é A gente não é patrocinado Para falar disso A gente A gente apoia Ou Positividade O que é o processo E também Sobre o que eu Penso Hoje eu penso Hoje eu penso Sobre o que eu penso Eu fico falando Ué Mas por que eu estou pensando isso Quem é essa cara ali Que está aí dentro Falando esses troços Estranhos para mim E aí eu entendi Todo o processo Da persona Da personalização E da ilusão E da ilusão Da matéria Nós estamos Inseridos Num processo Num estágio De consciência Mas Na verdade Nós não somos Daqui Nós temos Uma consciência Que nos carrega Eternamente Que somos Eternos Viajantes Aí pelo tempo E Nós temos Um monte De Seres Que nos auxiliam Neste processo Que estão sempre Torcendo Ou Influenciando De alguma forma A nossa existência E agora Desde o século XIX Para cá Eu vejo Uma luz Imensa No planeta Terra As pessoas Às vezes Vem a coisa Negativa Não Eu vejo Uma luz Enorme Porque Cara Se expandiu Um pouco Mais A perspectiva Eu consigo Hoje Estar olhando Sobre uma Perspectiva Enorme Ampliada Com muito Mais recursos Nessa Inteligência Emocional Espiritualmente Eu estou Me ligando A estágios Do sagrado Quando eu vejo Isso Quanto mais Inteligente Emocionalmente Eu sou Mais ligada Ao sagrado Eu estou Segundo estágio De consciência Se eu estou No sagrado Eu vou conseguir Perceber a ilusão Que a nossa mente Constrói Sobre a persona Eu vou conseguir Sair dessa persona E não acreditar Tanto nesse teatro Dramático Que montamos Aqui A gente está Aqui Só para entender Que nós somos Eternos A gente está Aqui só para entender Que isso daqui É uma ilusão Por que que você Hoje é pai Do Lourenço Por que que hoje Você é filho De quem você é Por que que eu estou Como mãe De Raíssa O que que é isso Nada mais é Para eu entender Que eu vim aqui Para ser feliz Para amar Para fazer desse planeta Algo lindo Para superar As minhas deficiências Essa é a verdade Só que a gente Fica criando Um drama danado Ai porque eu perdi Minha mulher Porque eu fui traída Por fulano E a gente fica Nesse drama E os dramas kármicos Ai isso é karma Isso é um karma Meu marido é um karma É um karma Karma minha filha Karma Não é bem assim Então a gente fica Vivendo esse draminha Como se fosse só isso E eu acho que A grande sacada É perceber Eu estou Margarete Mas eu sou muito mais Do que Margarete Eu estou psicanalista Mas eu sou muito mais Do que isso Entende? É isso que temos Que perceber Margarete é uma Manifestação histórica De um ser Que veio antes E vai continuar depois E é um pedacinho Eu sou só um pedacinho De mim Aqui Vamos estudar Nós estamos só Representados Por uma pequenina Parte da nossa Centelha divina Ou seja Eu sou muito mais Do que isso Eu só não consigo Acessar Porque eu ainda Acredito Nessa grande ilusão Assim que desvendar Esses véus de maia Eu começo a entender Que tudo é uma Criação mental Que eu fico dando bola Para tudo que dizem De mim Que pensam de mim Que eu penso Do mundo Cara Eu penso Eu sinto Mas eu não sou O que eu penso Eu não sou O que eu sinto Porque o que eu penso Muda O que eu sinto Também vai variando Depende do dia Se eu acordo bem Se eu estou na TPM Se eu não estou na TPM Isso vai mudar O meu corpo muda Porque ele fica velho Cai tudo A gente sabe A lei é a lei A lei é a lei E o tom implacável A gente sabe Que fica doente hoje Amanhã a gente está saudável Ou seja Eu estou Esses estados Mas eu não sou Isso daí Né Isso é o que a gente Tem que perceber Você sabe que Em Mergulho no hiperespaço O general Ushua Sempre coloca assim Na realidade Em que nos contemos Parece charme literário Charme ortográfico Mas é a mais pura verdade Não A realidade Em que se contém Ele poderia ter usado Qualquer outra coisa A realidade Em que nós estamos Mas ele diz A realidade Em que nos contemos Ou seja Nós Nos contemos Nesses estados Nessas formas Nessa realidade Tem algum jeito Será Margar De a gente Se desconter Um bom termo esse Gostei General Como sempre Fantástico Né Quando nós falamos Nesses apegos Que nós temos aqui Nesses dramas Que vivemos É porque estamos Altamente Identificados Se compreendermos As duas grandes forças Que movem Este processo Ilusório Do ego Né Do indivíduo Aí sim Nós vamos conseguir Desconter O primeiro deles É a separatividade A ilusão Da separatividade O nosso ego A nossa persona Vai sempre Se sentir ameaçado A nossa mente É feita por uma estrutura Para se defender O tempo todo Seja de algo real Seja de algo imaginário Seja de algo físico Seja de algo psíquico Então a minha alta imagem Tem que ser preservada A minha honra A minha dignidade Eu posso ser humilhado E aquela coisa Da arrogância Do orgulho Isso tudo É separatividade Esse primeiro item Já diz A grande ilusão Que é a guerra Que você é meu inimigo Antes que você prove o contrário Que todo mundo se mata No meio do trânsito Porque essa separatividade Ela vem bem forte Né E Esse é o primeiro item Que nos contemos Até que a separatividade No trânsito É boa né Porque senão Vira acidente Vira colisão Uma colisão Exatamente Não queremos isso Mas Cada um na sua faixa Cada um na sua Pelo amor de Deus Motoboys principalmente E dê a seta Por favor Para poder trocar de faixa Então assim Essa separatividade Ela inclui o desrespeito Porque a separatividade Sempre faz com que Você rebaixe o outro Para se sentir Protegido e superior É o medo na verdade É o medo O manifesto Exato Então Para se defender Eu vou sempre Ver o outro Como inimigo É a ilusão De que nós somos separados Né Essa grande ilusão Já me faz Eu ficar preso Contido Como disse o general Nessa nossa Vivência Material Esse é o primeiro aspecto E o segundo É da Identificação Exagerada Com isso aqui Eu me apego E eu acredito Absolutamente Em tudo que eu penso Em tudo que eu sinto Como eu já falei Se eu tenho Essa crença Absoluta No meu papel Eu estou Margarete Eu estou Mãe Da raíça Eu vou Sufocar Tudo isso E eu vou Fazer de tudo Para aprender Isso Para que eu não Perca Absolutamente Nada E isso me causa Uma vulnerabilidade Um medo enorme Da perda Então essa Identificação Exagerada Com tudo Com papéis Com profissão Com poder Com dinheiro Com status Com o seu Diploma Com o seu diploma Com aquilo que você Pensa Que você sabe Essa identificação Vai fazer você Sofrer muito E isso nos contende Mais aqui Então Por que Por que Porque você Quer ter mais Quer conquistar mais Quer ter mais Segurança Quer ter mais Conforto Então você vai Sempre se apegando E isso vai deixando A gente morrendo de medo Porque Qualquer coisa Dessa que a gente Perde A gente vai sentir Demais Então Indústria do medo Exatamente Eu tenho dito Tudo é uma indústria Do medo É o medo De você não parecer Com aquela Que está na capa Da revista Não ser linda É o medo De ser abandonada É o medo De morrer sozinha De não ser amada É o medo De bater o carro É o medo De roubarem O seu carro É o medo De Da segurança É o medo Do meu país Não ter arma Suficiente Para me defender Do país Do outro Então assim Todo Me parece Que o medo Dá muito dinheiro No frigir dos ovos Sim A indústria Do seguro Seguro de vida Seguro de saúde Seguro de carro Seguro de casa Seguro É seguro 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 Quer dizer O nosso dinheiro Vai todo Para a segurança Você sabe Que a gente A gente Revisando Assim o orçamento Eu comecei A Priscila Tinha um seguro Quando eu era solteira Ainda Eu falo Que eu a libertei Desses medos Eu falei assim Eu não vou dar Dinheiro Para a indústria Do medo E aí Ela tinha lá Um seguro Alguma coisa Mas eu falei Puxa Seguro Tá caro O que tem aqui Não Aqui tem uma pólice Porque caso Aconteça alguma coisa Que ranque meu braço Eu ganho o X Caso eu ranque o outro braço Eu ganho o X Se eu ficar tetraplégico Eu ganho mais X Nossa Mas é uma premiação Por desgraça Exatamente Então eu imaginei O vendedor Falando Olha Então o que A senhora tem Prêmio para perder Antebraço Prêmio Gente Mas era uma verdadeira Lista de recompensas Pela desgraceira Provável É um filme de terror É um filme de terror Quer dizer Para ficar rico Eu teria que ser O Jack estripador Porque aí Aí eu falei Assim Não A gente não pode Sabe Continuar vivendo Com esse medo A gente tem conhecimentos Espirituais A gente faz Conhece o nosso mapa astral Nossa rota encarnatória A gente sabe a que veio Para que veio Então assim Puxa Será que E mesmo que tivesse De repente A gente faz o mapa astral Olha Tem aqui um perigo Que vai acontecer alguma coisa E aí Você tem como evitar Não tem Onde eu fico Dentro de casa Aí cai o telhado Na sua cabeça Cai o telhado E corta o braço E aí você não Pelo seguro Pelo seguro Justo esse Você fez o outro Você fez o outro Colisões Então Nossa Como é estranho Como é esquisito Esse mundo É Isso é a identificação Que nos contém Demais E nos gera Um medo Absal Da vida E estamos sempre Na defensiva Quer dizer A gente não consegue Nunca ser livre Você já sentiu Em algum momento Da sua vida Que você não teve medo Sabe aquele momento Que você fala Nossa Aqui estou Absolutamente seguro Estou bem Mas nem com pote De Nutella Eu digo que Olha A prova De que isso aqui É um planeta De expiações É que Nutella Engorda Planetas avançados Nutella Emagrece Agora Agora mesmo isso A gente A gente A gente se impõe Em ditaduras Né Maga Não pode comer Não pode fazer Não posso Não posso Eu tenho que ser pai Eu tenho que ser Bem sucedido Eu tenho que ser magro A minha barriga Tem que ser de tanquinho Não de lavar roupa 15 quilos Ela Pois é Pois é A gente fica sem ponto Tantas coisas Tantas coisas E aí no frigir os ovos É aquela coisa A não aceitação Porque na verdade Eu não queria tudo isso Que me foi imposto Né Sim Isso se afasta a gente De nós mesmos Da nossa essência O que eu vejo na angústia Na maior parte das pessoas É isso Mas Por que que eu tenho tudo E não estou feliz Porque na verdade Você está longe Da coisa mais preciosa Que é você mesmo É você genuíno É você sem esse medo É você sem essa máscara Sem essa fabricação De ter que ser A cara do sucesso Facebook Todo mundo tem cara de sucesso Cara de sucesso Vida feliz É Você vai ver a pessoa Lá no dia a dia Extremamente E todo mundo é magro Né Porque pega o celular E faz a foto de cima De cima fica melhor Fica magro Aí Você sabe desse segredo? Abafa o caso Aí e tal E a coisa mais estranha Que eu já vi São os celulares da Samsung Que tem o efeito De maquiagem automática Mas na verdade É um Photoshop Tira a ruga E tal E aí você pode pedir Para ele aumentar Teu olho Tua boca De eu chamar isso Angelina Jolie E tal Olha Eu sempre fui dar uma palestra Certa vez no lugar Não posso falar o lugar Né Mas aí a moça Me falou Olha Então a gente pegar No aeroporto Não sei o que Aí óbvio O que você faz? Você dá aquela espiada Na foto do WhatsApp Para falar Deixa eu ver a quem Eu tenho que procurar Quando eu desembarcar Né Então eu vi que a foto Estava meio esquisita Mas Ah tá bom Já sei quem é E saí E a hora que saí do desembarco Não encontrei A pessoa Mas a pessoa Me encontrou Aí quando a pessoa Me encontrou Eu falei Não Você Não é aquela Você Pensei comigo Mas criatura O que te aconteceu? Pensei comigo Deve ter perdido Perdido um ente Da família Alguma coisa Porque Tá no estado Que Aí era mesmo Aí ela me mostrou O aplicativo Não Vamos fazer uma selfie Eu fiquei parecendo Um cavaleiro do zodíaco Na selfie Ele aumentou Meu olho Melhorou a minha pele A minha barba Ficou a mancha Que eu pareci O retrato do Van Gogh Eu falei assim Gente Van Gogh Ainda Aí eu falei Gente Que ilusão Que ilusão Aí Quer dizer Isso faz parte Dessa coisa louca Que a gente vive De De ter que espelhar De se apegar A esses papéis A essas realidades Aí você tem Esses aplicativos É cabelo liso É cílios postiço Unha postiço É tudo postiço Aí vai precisar Aplicativos então De relacionamento Vira um catálogo Catálogo Eu vejo o pessoal Com Tinder Assim Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá É um cardápio Não é uma Não é uma coisa De relacionamento Não está se propondo Relacionamento Então é realmente É realmente a tristeza Não é uma coisa Não é uma coisa Daí que você Você tem altos níveis O único sentido De estarmos aqui É aumentar É aumentar a conexão O cabelo Enroladinho Enroladinho Em uma palavra Ou em uma frase Por que você escreveu Por que você escreveu por dados Dar um sentido profundo A nossa existência Evoluir 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 Através do autoconhecimento Com isso Conquistar A paz interior A conexão Com o todo Porque somos Na verdade Um só Obrigado Marga Eu que agradeço Foi muito legal Se você quiser Conhecer o trabalho Da Marga Cordatos Tchau Sempre avante Conheça uma coisa Pai importante Tchau gente Diversas correntes De pensamento E espiritualidade Anunciam a chegada De uma nova era E grandes transformações São esperadas Para o nosso planeta Nós nos encontramos No limiar De uma era Extraordinária Se nos mostrarmos Capacitados Coletivamente A recebê-la Com a dignidade Devida Mas o que cada um De nós tem feito Para que essa realidade De fato Se concretize O Círculo É uma plataforma De estudos Por assinatura Sobre ciência Espiritualidade Ufologia E filosofia Que busca O desenvolvimento Integral Dos seus membros Com videoaulas E práticas De harmonização E espiritualidade É um movimento De pessoas em rede Com o objetivo De transformar O planeta A partir Da sua própria Transformação Somos uma Galera do bem Que se reúne Em torno De um ideal E ainda Investe Em causas Que acredita Isso mesmo Somos uma empresa Que direciona 50% Do seu faturamento Para ações De transformação Planetária Simplesmente Porque nós Entendemos Que este É o propósito Do nosso trabalho Uma força Extrafísica Tem movido Pessoas Em todo o mundo A se unirem A esta causa Conosco Você também Pode fazer parte Desse grande movimento Acesse Círculo.posati.com E descubra Que o melhor Ainda está por vir Ainda está por vir Ainda está por vir Ainda está por vir